Vocês sabem que sem Deus nada é possível Não seria possível chegar aqui 20 anos se Ele não tivesse unido essa família Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim, se contra o céu pequei E contra Ti também, minha vida eu destruí Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar Teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser Teu Deus Eu Te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser Teu Deus Eu quero Te envolver em meus mistérios O manto da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Mudar toda essa história Vou fazer deite, faço de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Longe da vitória Por que me queres, Deus? Por que me queres tanto? Filho, eu quero tanto Enxugar Teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser Teu Deus Eu Te amo tanto, 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 tanto Filho, Vem ser meu Filho, eu quero ser Teu Deus Que maravilha a ter você aqui com a gente Cantam as... Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus, tanto assim? Se contra o céu eu perdi E contra ti também Minha vida eu destruí Oh, meu Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero te envolver nos meus miséries No manto da minha glória É assim que Deus faz Eu vou desenrolar o voo do santo Mudar toda essa história É assim que Deus faz Eu vou fazer de divas um de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto? Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Meu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Aleluia, louvado seja Deus, Chante Que Deus possa continuar te abençoando, meu irmão Que Deus possa abençoar cada pessoa que está aqui neste lugar esta noite E que essas pessoas entendam Que a única mão que conseguirá arrancar a cada um de nós das tristezas que o pecado traz É a mão do nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Que Deus te abençoe, irmãos Muito obrigado, Chante Coloca a mão pra cima e aplaude O Rei dos Reis, Senhor Jesus de Nazaré